Top 5 melhores aplicativos chegou aí na sua telinha, isso mesmo, sejam bem-vindos a essa sexta-feira maravilhosa, sejam bem-vindos aqui no canal, PlayAndroid, Márcio Oliveira aqui, e aí, como que tá aí, tudo certinho? Espero que sim, pessoal, hoje são 5 aplicativos super legais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas eu quero saber qual que vocês mais gostaram, tá ok? Então deixa aí em comentários qual aplicativo você mais gostou, se talvez você não gostou de algum, pode deixar lá também, não tem problema, o importante aqui é a sua opinião, beleza? Combinado? Então já era, bom, vamos começar aqui hoje, que a lista, olha tá, show de bola, já deixa aquele like aí pra fortalecer o vídeo pra gente, né, E se for possível, compartilhar aí com seus amigos no WhatsApp e em suas redes sociais. Começando aqui com o primeiro aplicativo, é o aplicativo da Xiaomi, ele se chama Mi Control Center, ou seja, ele é a barra de notificações da Xiaomi que você pode ter aí no seu smartphone, independente que seja de outra marca. Essa barra de notificações, ela é baseada na nova MIUI, né, que foi lançada há poucos dias aí para os celulares da Xiaomi. Só os mais poderosos aí tem essa barra de notificações. E você agora pode ter ela, meu brother? Então vem comigo que eu vou te mostrar o aplicativo. Olha ele aí, ao abrir o aplicativo você precisa fazer uma pequena configurações, ok? Existem duas maneiras de exibição, painel de notificações e controles. Eu gosto mais de controles, fica mais legal. Deixei marcado aqui notificações, né, para receber as notificações também. Recomendo que você deixe aí marcado. Aí você tem outras opções aqui para personalizar a sua barra de notificações aí, como por exemplo, aparência. Olha só, você pode escolher o formato dos ícones, das grades ali, dos atalhos, né, e outros ajustes aqui na opção aparência. Em cores você pode escolher ali os tipos de fundo. Olha só que maneiro. Você pode ajustar ali a transparência da barra ali de notificações também. Bem, legal. Aqui você também conta com a opção de modo noturno automático. E também pode alterar o fundo, as cores dos atalhos, as cores dos textos, dos fundos das notificações e dos ícones. Enfim, super aplicativo aí para dar aquela, digamos, personalizada aí do seu smartphone, né? Cansou daquela barra de notificações aí que você tem, do seu Samsung e do seu Motorola? Que tal usar essa da minha aí, né? Da Xiaomi? Que tal? Que tal? Diz aí. Bom, pessoal, é um aplicativo bem legal que eu vou trazer aqui agora para vocês. Eu não sei por que me pedem esse aplicativo, eu queria saber, mas pediram ele aí e eu vou, claro, trazer para vocês. É um aplicativo para esconder fotos na galeria. Para que você quer usar isso, brother? Para que você quer esconder fotos? Me diz. Ah, sei. Quer esconder aquelas fotos, né? Então tá bom. Eu trouxe aqui para vocês esse app aí que se chama Galeria 2020. Detalhe, ele não tem anúncios nenhum. Nada, zerado. Então você não vai se preocupar com aquelas propagandas chatas que aparecem no aplicativo quando você está lá navegando por ele, né? Olha só, abriu o app aí, você se depara com uma galeria de fotos normal, né? Com suas fotos, seus álbuns, seus vídeos, tudo organizado aí no espaço. Porém, esse aplicativo ele conta com a pasta de armazenamento secreto. E para você ativá-la, você tem que ir aqui nos três pontinhos aqui em cima. Na sequência, vá até a opção Id Space, a do meio aqui, tá? Agora você precisa cadastrar uma senha de quatro números aí. Cadastre aí uma senha básica aí de quatro números que você se lembre depois. Escolha uma pergunta de segurança. No caso aqui está em inglês, eu vou traduzir para vocês, sou bonzinho. A primeira aqui, qual o seu cantor preferido? A segunda, qual o seu melhor amigo de infância? E a terceira, qual o seu time preferido? Escolha uma pergunta e responda. Essa pergunta e resposta será invocada quando você esquecer a senha. Para adicionar a foto à pasta secreta, você volta para a galeria e seleciona quantas fotos você quiser. Aí você vem aqui nessa opção aqui embaixo, do olho, aqui no meio, na parte inferior. E beleza, clicou ali, digite a senha que você cadastrou e, brothers, pronto! Já vai ficar salvo ali dentro da pasta. E toda vez que você quiser encontrar essa foto, ela vai se encontrar aí na pasta Id Space. Ela não vai ficar mais ali na galeria, a amostra como ela ficava antes. Vai ficar escondidinha ali, beleza? Quero saber aí de vocês, é, de vocês que estão aí assistindo aí. É, você mesmo, é, você aí que tá dando risadinha aí, é. Quero saber qual o seu signo. E quero saber também se você curte horóscopo. Curte? Então esse aplicativo você vai gostar. Olha só que legal esse aplicativo. Para você escolher aqui o seu signo, vá ter os três isquinhos. Ah, mas antes de começar, eu quero que você adivinhe que signo que sou eu. Adivinhe aí, dou três segundos para você. Um, dois, três. Olha só, vou jogar aí no aplicativo. Esse é meu signo. Olha aí, peixes, né? E para você escolher o seu signo, você vai até os três isquinhos ali e escolhe aí o seu signo. Na sequência, você vai ter o horóscopo do dia do seu signo, acompanhado com os números de 0 a 100 para saúde, amor e trabalho. Em ler mais, você vai contar com a descrição do seu signo para este dia de hoje. Pode conhecer os signos compatíveis com o seu. A sua cor para o dia de hoje, né? A cor que mais vai te agradar hoje. Números da sorte para este dia. Olha só, que tal jogar na VHC aí com esses números? Será que vira? Não sei não, hein? Bom, vocês acreditam em signos? Vocês acreditam? Bom, continuando. Logo abaixo, você já tem o horóscopo para o dia seguinte. Enfim, esse aplicativo é bem completo aí para quem curte horóscopo. Ver os signos por dia. Baneiro. Cara, tem engraçado. Tem coisa, eu estava lendo aqui a descrição do meu signo aqui. Eu li, cara, e não é que tem algumas coisas que batem mesmo? Eu não sou muito de acreditar nesses lances de signos, de horóscopo. Mas algumas coisas batem e a gente fica até de cara com o movimento. Enfim, é louco demais. Próximo. Este próximo app é para os amantes da edição de fotos. Quem gosta de editar fotos aí? Você gosta? Bom, então tenho quase certeza que você vai gostar desse aplicativo. Primeiro, porque ele não existe anúncios, né? Não existe também anúncios. Olha, eu trouxe dois aplicativos aqui no ADS, né? Bacana. Então, olha só. Conhece esse aí, ó. Se chama Afterlight. É o nome dele. Ele é um aplicativo que conta com a opção aqui para você tirar uma foto ou buscar uma foto lá na sua galeria para a gente começar aqui a edição. O aplicativo oferece ajustes precisos na claridade, no brilho, no contraste, saturação, exposição e aqui também, é claro, nas luzes. Olha só a opção que eu mais gostei aqui, que eu achei interessante. Ele conta com essas opções de realçar as tonalidades das cores. Essa função ainda eu não vi com tamanha precisão em outros aplicativos concorrentes. Aqui funciona muito bem no Afterlight. Eu gostei. Essa função aí foi a destaque do aplicativo. Eu gostei demais. Essa opção é de você poder colorir ali apenas as cores aí. Fica louco, louco mesmo. E os filtros? Mas como que estão os filtros nesse aplicativo? Me diz. Ah, melhor, além de dizer, eu vou mostrar. Olha só aí. Você tem três categorias de filtros aqui, com 59 filtros distribuídos aqui. Eles são bem diversificados. Com certeza você vai achar um aí que te agrada. Eu achei vários aqui. Lembrando que para cada filtro você tem ali o ajuste ali, ó. A opçãozinha de ajuste para ajustar a tensidade do filtro. Maneiro. Aí você tem a opção aqui também de adicionar luzes nas imagens. Olha só que legal que fica. São várias opções de luzes das mais variáveis modelos aí. Vários modelos de luzes que você pode estar adicionando aí na sua foto, na sua imagem. E, claro, todos com ajuste também e com um controle aqui, ó. Para alterar a posição das luzes. Maneiro demais, né? Louco, louco, meu brother. E opções para alterar as cores. Olha só. O que que acharam? Bacana, né? E lá, e lá. Também conta com recortes e proporções de imagens disponíveis aqui. E o modo espelho aqui está presente também. Geralmente você usa essa função aqui quando você tira uma selfie. Já reparou que quando você tira uma selfie, a imagem fica salva lá na sua galeria ao contrário? Ah, não gosto disso não, né, cara? Com essa posição aqui, você pode consertar isso e deixar na posição normal. Esse aplicativo eu gostei porque ele é muito louco. Hehe, meus brothers. E estamos quase finalizando aqui. Estamos chegando no último aplicativo de hoje. Que é um aplicativo para você converter vídeos. E também pode comprimir seus vídeos aí, diminuindo o tamanho deles, né? Caso você tenha um vídeo enorme aí, ele diminui o tamanho na compreensão. Vamos ver como ele funciona? Vem. Olha só. Na função vídeo converter, você escolhe o vídeo a ser convertido. O conversor de vídeo conta com vários formatos, desde os mais usados, né? Até uns que eu nunca vi aqui, meu brother. É, são vários. Você também pode alterar a resolução sem BO. Escolher a quantidade de frame por segundo, aqui eu recomendo que você deixe na opção original do vídeo. Não mexa não, não mexa não. Em avançado, você conta com as opções de codec do vídeo. Olha só. E também codec de áudio. E a opção qualidade do vídeo. Essa função, ela só funciona quando você desbloqueia ela, tá ok? Quando você altera ali o codec de vídeo, para o formato que não seja H.264. Aqui em comprimir, você vai compreensar o vídeo aí. Você pode ajustar a taxa de bits do vídeo aqui, olha só. Conforme vai, você pode ajustar aqui aumentando e diminuindo aqui a taxa. E aí, pode fazer isso também com o áudio. Taxa de bits do áudio. Fez os ajustes aí, meus queridos. Agora, é só converter e seja feliz. Em saídas, irão ficar os seus arquivos salvos. O aplicativo, como vocês podem ver aqui, na página inicial, ele é bem completo. Você ainda pode converter áudio. São várias opções de conversão de áudio, como vocês podem ver aí. Show de bola. Você também pode recortar o áudio, adicionar mais de um áudio aí, fazer uma edição com mais de um áudio. Cortar vídeo, adicionar um vídeo com áudio da sua escolha e outras funções. Resumindo, um aplicativo completo em questão de converter e comprimir seus arquivos de vídeo e de áudio também. Muito louco, né? Bom, finalizamos aqui, né, galerita? Olha só que maneiro. Finalizamos aqui. Mais uma edição do Top 5 Melhores, edição de número 43. Agora eu quero saber a treta aí, brother. Qual vocês mais gostaram dessa lista aqui de hoje? Me diz, lá em comentários. Daqui a pouco eu estou descendo lá para conferir. Se não gostou de nenhum, a gente fica triste, né? Mas pode dizer lá também, dá nada. Se gostou de um, gostou de outro, enfim. Chega lá nos comentários que a gente vai trocar aquela ideia lá. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse vídeo lá. Firmeza? Pessoal, estou preparando o meu próximo vídeo aí. Semana que vem vai chegar, ó, show de bola bombando aí com super vídeos para vocês. Claro, para o seu Android também. Eu vou ficando aqui e antes de ir embora, eu peço para você. Não está me seguindo lá no Instagram ainda, brother? Ô louco, que mancada é essa, mano? Segue lá também. Olha o meu ID aqui, ó. Segue lá quando a gente precisar trocar uma ideia lá. Chama, 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 chama lá no Direct. Firmeza? É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho